Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo! Quizzy não, Quizzy! Fala amigos que falou Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Pop Playtime Capítulo 3. No vídeo de hoje praticamente a gente vai hackear e vai colocar a Quizzy Missy na frente do Nightmare Hug. Será que o Nightmare Hug praticamente ataca ela? Será que ele mata ela? Porque tudo que tá pela frente dele ele vai atacando e vai destruindo. O que será que vai acontecer quando simplesmente a gente colocar eles frente a frente? Então vamos ver o que vai acontecer, vamos hackear e ver. Se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, joga o vídeo no geral e muito mais. Se inscreve, ative o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não ficar com a Quizzy Missy buga, entra que todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, mens. Vamos lá, hoje praticamente vai ter dois vídeos, porque eu já cheguei de viagem, a gente tava postando um só e hoje vai ter dois videozitos de Pop Playtime. Porque tem muita coisa pra gente fazer aqui, mens. Tem muita coisa ainda, mano. Tem muita coisa pra gente hackear e fazer, velho. Eu vou dar uma hackeada aqui, porque eu não cheguei a olhar dentro desse prédio ainda, mano. Tem aqui a porta principal onde a gente entra, tem a outra portita aqui que a gente entra no gás e quando a gente entra aqui, automaticamente a gente é teleportado pra cá como se o Catnap estivesse fazendo nossa mente entrar em uma alucinação, velho. Eu acho que é por isso que simplesmente o Nightmare Hug aparece. A gente vem pra cá. Meu Deus, escorreguei. Não era pra isso ter acontecido, mas ok. Vamos. Aqui eu acho que dá pra ver bastante coisa já, mano. Tem algumas salas aqui também. Tem... O Catnap tá aqui, ó. Hello, Catnap! Ó, mano, ele tá... Mano, ele sabe que eu tô aqui, cara! Ele sabe que eu tô hackeando... Mano, olha isso. Ele sabe que eu tô aqui hackeando o game, mano. Olha isso. Agora dá pra ver muito melhor ele, né? Se você for reparar assim. Olha esse bicho, cara. Olha esse bicho, cara. Mano, olhando assim, ele parece muito fofito, cara. Mas quando a gente vai pra trás aqui, ó... Olha a situação. Mano, ele é bonitinho até, mano. Tirando que ele tem essas costuras, né? Tem a costura aqui no braço, tem a costura aqui. É como se o Catnap fosse um personagem que ele foi danificado e alguém costurou as partes dele, tá ligado? Tem aqui a parte do zíper. A parte do zíper, a parte da lua zíta. Ok. Eu acho que eu tenho a Quizmiss aqui também, que eu já coloquei a Quizmiss pra gente colocar na frente dele. Tá aqui, ó. Hello, Quiz. E parece que ela tá com medo, mano. Ela tá meio tensa, mano. Ela tá meio tensa no lugar que ela tá. Ok. A gente tá aqui. Praticamente, a gente vai ter que levar a Quizmiss lá pro final. Porque eu acho que é lá no final que é a sala final, tá vendo? Calma aí! É aqui que a gente precisa levar ela. Porque aqui é o lugar que a gente vai entrar, né? Então eu vou ter que levar a Quizmiss pra lá, pra colocar ela naquele lugar, mano. Ela tá aqui. Deixa eu ativar aqui a paradinha. Deixa eu ver se eu consigo arrastar ela pra lá. Dá. A gente vai ter que arrastar ela bem pra lá. Boa. Agora a gente joga pra cá. Vamos. Boa. Ela tá aqui. Eu acho que agora a gente faz a rotação pra virar a personagem. Pô, deixa eu conseguir trazer ela um pouquinho mais pro meio aqui, velho. Acho que a gente vai ter que digitar. Acho que 120. Acho que 120 ela fica no meio. Ok. Ela tá no meio. E olhando pra parte que a gente quer. Ok. Tá de boa. Já deixa ela ali já. Porque praticamente o Nightmare Hug, ele vai vir aqui. Vai correr pra cá e vai atacar a Quizmiss. Eu quero ver o que acontece quando ele atacar ela. Vamos pra cá. Agora vamos terminar de hackear. Porque praticamente a gente tem que voltar no começo do game. E hackeando parte por parte pra ver o que acontece, velho. Porque eu tenho certeza que tem algumas portas secretas aqui que a gente consegue ter, tipo, um acesso diferenciado, tá ligado? Só bora. Deixa eu dar uma olhada nessas portas aqui pra ver se tem alguma coisa. Não, nem o Catnap tá aqui. Tá de boa. Por enquanto, nem o Catnap. Tem umas crianças aqui. Dá pra ver que, tipo assim, é muito antigo, velho. As coisas aconteceu muito antigamente, tá ligado? Aqui também não tem Catnap. Calma. Eu quero ver o que o Catnap... Opa! Calma. Olha, ele tá aqui. Ele tá aqui só esperando a gente. A gente tá lá ouvindo o anúncio e ele tá praticamente aqui só esperando a gente, men. Olha isso. Mano, é muito feio, cara. O que é isso aqui no bico dele? Ah, tá. Mano, é muito feio, velho. É muito osso no corpo dele, tá ligado? Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. É pra aparecer. Se ele tá paradito ali, é pra aparecer ali. Hello, Catnap! Sumiu. Sumiu. Pra onde que ele foi? Eu quero segui-lo, mano. Pra ver onde que ele vai, tá ligado? Deve ser pra cá. Várias portas arranhadas, destruídas. Será que é pra cá? A gente foi errado? É, porque aqui que tá o Catnap, né? Ele apareceu pra esse lado. Vamos pra cá. Por enquanto, ele não apareceu de novo. Ó. Calma, vamos entrar aqui nas salas pra ver se tem alguma coisa diferente. Não. Opa! Nós também temos algo diferente. Vamos vir pra cá. Nada dele. Tá ali o telefonezito tocando. Tive pra onde que ele foi, mano. Porque praticamente ele fica andando no mapa, tá ligado? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, mano. Ele praticamente escondeu em um dos quartos. Já que um dos quartos daqui é o quarto do Theodore. Então ele tá dentro desse quarto, mano. E a gente tá aqui. Bora. Cheguei. O quadro da Quizzy. Ó! Mano, ele foi muito rápido, velho. Ele entrou aqui. Onde que ele entrou? Ele veio pra cá. Mano, ele foi muito rápido, velho. Vocês viram isso? Não deu nem tempo de eu chegar aqui, mano. Ele já saiu vazado, mano. Que isso, velho. O Catnap é muito rápido, mano. E ele tá aqui agora, ó. Que bizarro, velho. Que bizarro. Pelo menos nessa parte ele tem olhos, né? Cadê a parte do telefone? Ahn, aqui. Meu Deus, calma. Boa. Pra cá? Acho que é pra cá. Bora pra cá. Ok. Deixa eu olhar pra ver onde que ele foi. Por enquanto, ele não foi pra nenhum lugar. Ele tava naquele lugar ainda. Bora. Vamos. Aqui, é pra cá agora. Nada. Deixa eu ver pro outro lado. Eu quero ver pra onde que o Catnap vai no final, velho. Porque se ele tá andando por aqui, provavelmente em algum lugar daqui ele vai, tá ligado? Vamos pra cá. Aqui, ó. Ó o barulho, ó o barulho. Que bizarro. Caralho! Ele fica entrando nas portas, velho. Hello? Mudou de novo. Deixa eu hackear de novo. Ok. Quiz ainda tá lá. Beleza, bora. Mano, é muita porta ganhada. Tem ninguém. Tem ninguém. Tô aqui e não tem ninguém, mano. Praticamente é muita porta ganhada. Como se, tipo assim, toda porta que ele tivesse aqui dentro, ele passou e arranhou e destruiu, tá ligado? Por quê? Porque simplesmente quando começou os ataques nas horas dos brinquedos lá, simplesmente ele entrou aqui dentro da casa da Poppy e começou a matar todas as crianças órfãs desse lugar. E também os adultos, né? Professores e tudo mais. Por isso que tem muito arranhão na porta. Por quê? Porque as pessoas se escondiam dentro dessas portas e quando se escondia dentro dessa porta, ele tentava entrar de qualquer forma, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Caramba, velho. Mano, ele é muito magricelo. Olha isso, velho. É que praticamente... Por que ele é assim? Porque ele tá muito, muito tempo sem comer. E todas as pessoas que ele acabou pegando, capturando e escondendo, simplesmente eles devoraram. Porque eles precisavam comer por causa da sua fome. E agora eles estão muito, muito magros porque eles não têm nada de comida. Porque todos os personagens, todos os humanos já foram comidos. Por isso que o catnap tá tão magro assim, tá ligado? Olha isso. Sumiu de novo, mano. Bora. Bora, bora, bora. A parada tá ficando mais tensa por aqui. Ah, tá em francês a parada. Vamos. Eu não lembro se eu tenho que ficar andando em círculo. Ó. Calma, deixa eu voltar. Não tem mais saída, velho. Deixa eu ver se o catnap aparecer em algum lugar. É, provavelmente não. Porque a gente tá chegando bem perto da parte lá final. Aqui dentro também não tem nada. Ok, bora. Para com isso, rádio estranho. Ó o barulho. Tô olhando se as portas tão abrindo. Ó, tem um lugar aqui. Vou pra cá. Ó o barulho. Tão ouvindo? Onde que ele tá, velho? É como se ele estivesse por aqui, tá ligado? Ó o barulho. Vamos continuar. Era pra ele tá por aqui, mano. Eu quero saber pra onde que ele vai, tá ligado? Bora. Deixa eu entrar aqui. Não tem nada de mais. Só usar o armário aqui fechado. Era legal se ele aparecesse nessa área. Por quê? Porque aqui, ó, tem um vidro, tá ligado? Ia ser muito legal se, tipo assim, a gente chegasse perto do vidro e estivesse ele devorando algum brinquedo ou devorando algum humano que restava aqui dentro. Seria muito louco se isso acontecesse. Seria muito doido, mano. Ok, partiu, mano. Partiu ver o que o Nightmare Hug vai fazer com a Quiz Missy. Tem muitas portas destruídas também, né? Madeiras destruídas, tudo destruído. Aqui também. Aqui também. Levante. Olha lá, olha lá, olha lá. Caramba, velho. Caramba, velho. Ele andando, velho. Que loucura! Levante. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver pra onde que ele foi. Levante. Ele veio pra cá, né? Pra cá não tem nenhum tipo de acesso. O único acesso que tem é esse lugar aqui, que é o lugar da porta de vidro. Pra cá agora. Pra onde que a gente tava? Pra cá, né? Aqui. Bora. Levante. Nossa, mas eu tô errado. Bora. Vários personagens mortos aqui. Hugwugs mortos. Portas arranhadas de novo. Tamo chegando, men. Vamos ver se nosso querido Nightmare Hug ataca a Quiz Missy ou não. Portas trancadas. Chegamos. Quiz Missy ainda tá aqui. Quiz Missy ainda aqui, men. Eu acho que eu vou jogar ela um pouquinho pro lado. Ou... Eu consigo passar, né? Se eu correr. Dá. Só não dá pra passar por aqui, ó. Por aqui dá pra passar. Ok, Quizy. Eu não queria fazer esse experimento, senhora. Porque eu gosto muito da senhora. Mas vai ser preciso, velho. Vai ser muito preciso. Caramba, mano. Mano, eu tô com medo do que vai acontecer com ela, velho. Eu tô com medo do que vai acontecer com ela, men. Caramba, men. É agora, velho. O que o Nightmare Hug vai fazer, mano? Eu acho que esse lugar, velho, era um lugar que praticamente eles traziam as pessoas para cuidar, tá ligado? Tratar e tudo mais. Por isso que tem tanto sangue aqui, mano. Tem tanto sangue. Tem umas paradas aqui, ó. De medição de coisas também. Tem parada de soro. Então aqui era o lugar que eles tratavam as pessoas que estavam feridas. E talvez os cientistas também trabalhavam aqui, já que tem tanta parada de cientista aqui, né? Tem o Baragunho no lixo aqui. Aqui eu vou colocar a fitola. Mano, é agora, men. É agora. Só espero que a Quizy não morra, mano. Ela tá bem amedrontada aqui, como se ela não quisesse ficar nesse lugar. Porque ela está com medo. Ela tá com arrepia, porque até a gente tá com arrepia desse lugar. Vamos lá. Peguei a fitola. Tem alguém morto aqui embaixo? O que é isso aqui? Ah, uma camiseta, mano. Parece ser de longe que era o Pidgey. Nossa, dá pra até olhar embaixo da cama, velho. Se a gente olha embaixo da cama, tem uma Quizy, uma Pop, alguém morto aqui embaixo. Também não tem nada. Deixa eu dar uma última olhada em volta. Pra ver se a gente encontra o Catnap. Porque o último lugar que o Catnap passou foi aquele lugar andando, né? Que da hora, mano. Partiu. Vou ficar até meio longe já. A porta fecha, mano. Saudações, colaboradores, e bem-vindos ao seu primeiro dia aqui na Playtime. Estamos certos de que nos dias que virão, vocês descobrirão que a sua nova família É agora, men. É agora que a gente vai descobrir se a Quizy é devorada pelo Nightmare Hug ou não. Sentem na bagunça pra comer ou observem nossas crianças brincando e aprendendo com muita alegria. Junte-se aos inovadores, onde os limites da ciência estão continuamente ultrapassados. Ou junte-se aos conselheiros do berçário, cuja dirigência e cuidado com nossas crianças ajudarão a moldar um futuro melhor. Siga pra cá já. Calma. Ou pelo que fez. Não se preocupe, pois seu supervisor está aqui e ficará feliz em te ouvir. Vou ficar um pouco longe porque tem que ficar longe da TV, tá ligado? Se voltarem Anos depois Após sentirem o peso na consciência Tá vendo? Isso não é uma fita real. Pedeçam a escuridão e a poeira E descobram que tudo o que os espera são horrores incompreensíveis. Cada um deles faminto pelo vosso regresso. Calma. Cada um deles ansioso para... Calma, vai soltar o Nightmare Hug e a gente sai correndo, mano. Caramba, velho, é agora. Não tô precisando mexer o mouse. Vai soltar. Travou o mouse. Travou o mouse, Maze. Vai soltar. Tô aqui, tô aqui. Ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Quiz, não! Quiz! Quiz! Ele passou reto. Ele passou reto por ela e bugou na parede, Maze. Será que ele não viu ela, mano? Caramba! Oxi! Ele é um fantasma, velho! Olha isso, mano! Ele é um fantasma, mano! Ele tá meio transparente... A Quiz olhando pra ele. Ele é meio transparente, velho. Sumiu. Ó, fica invisível. Que loucura, cara! Eu pensei que ele ia devorar a Quiz. Já que ele é um fantasma, ele passou direto por ela, tá ligado? E se a gente chegar mais perto dele, dá pra ver que ele tá meio transparente, como se fosse fantasma. Que loucura! E se eu chegar mais perto? Ele não ataca. Tacou. Caramba, velho. Fez até um barulho do... Do Hug. Que loucura, Maze. Que loucura. Ele passou pela Quiz. Como se a Quiz fosse nada, tá ligado? Como se ele fosse um fantasma mesmo e passasse direto por ela. Será que ela morreu? Não, ela desapareceu, velho. Ela desapareceu completamente. O que é isso aqui? O que é isso? Ela desapareceu completamente, mano. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem uma parada aqui meio estranha, que parece ser lá uma mão de garra, tá ligado? Mas é um abajur. Tem outro catnap aqui. Que da hora, mano. Então, o Nightmare Hug com certeza é um fantasma, por isso que ele passou direto pelo corpo da Quiz, mano. Que da hora. Mas a Quiz, ela tá aqui, né? Agora, né? Que legal, mano. E ela com o quadro que a gente achou do lado do telefone. Que praticamente possa ser a criança que a Quiz Miss gostava, tá ligado? Por isso que aqui simplesmente, ó, tem escrito, mano, Friends Forever. Que não quer dizer amigos para sempre. Então, a criança que vivia dentro desse quarto era a melhor amiga da Quiz Miss. E ela acabou sendo morta também e devorada pelo catnap ou por outro brinquedo, velho. Que da hora, mano. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente testando para ver se o Nightmare atacava a Quiz Miss, mas a gente acabou descobrindo que no final ele é um fantasma e ele simplesmente só ataca a gente porque a gente teve a alucinação do gás em cima da gente. Então é isso. Obrigado por tudo. Se é novo no canal de Poplay Time, Final Fantasy, Jogestor Geral e muito mais, se inscreve, ative o sininho que eu posso ver todos os dias aqui. Comenta o cachorro do vídeo, comenta o cachorro do jogo, deixa muito like, porque cada vez mais like, mais o vídeo divulgado para pessoas que não são inscritas. Me ajuda demais o canal a crescer. Lembrando vocês, lançou a camiseta do canal do CatNap de Poplay Time 3. O link está na descrição. Acesse essa camiseta que está aparecendo aqui do lado. Muito linda! Então você tem que ter uma porque é muito louca e muito legal. Então é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.